Olá, eu sou a Alessandra Guiar e na unidade criobreservação e banco de células da disciplina tópica e o plano de células de mamíferos, vamos conversar sobre criobreservação, os porquês e o princípio da técnica. Se a gente disser essa linhagem celular, lembro que já usamos essa imagem em outras aulas, que também representa a célula, a linhagem celular rila, que é uma das linhagens mais amplamente utilizadas nas diversas trabalhos de todo o mundo. Essa linhagem foi isolada na década de 50, é utilizada até hoje, e um dos grandes marcos foi a produção em 54 da vacina Salk contra o poliomielite. Bom, pessoal, de 2021 até 1950 e 70 anos, como foi possível manter a linhagem celular rila por antena? Foi utilizado um procedimento chamado criobreservação, onde, como o próprio nome, já nos dá uma dica, é o congelamento em temperaturas abaixo de zero, buscando a relicínia, a atividade enzimática, a atividade bioquímica da célula, é drasticamente, se encontram praticamente interrompidas durante o período de criobreservação e, além disso, toda técnica busca também manter esse material preservado, minimizando os riscos causados pelos cristalins de gelo durante o procedimento, porque o objetivo é recuperar as células viáveis após esse período de criobreservação. Então, a preservação nas linhagens é importante, por quê? Para minimizar o risco de contaminação cruzada, de contaminação biológica, ou mesmo alterações genéticas que podem ocorrer na cultura. É uma maneira também de evitar a perda de linhagens de origem primária ou normal, então, se você preserva, faz a área da preservação, se suspende a atividade, você consegue descongelar periodicamente a célula para utilizar, sem necessidade de seguir com isolamento de cultura primária. e também minimiza grátis de necessidade de reagência se os experimentos não estão em andamento, por exemplo, então a necessidade de ficar mantendo a cultura. Pessoal, qual é a principal motivação para se utilizar criobreservação? Então, eu deixo essa pergunta para vocês, né? Aqui segue a aula pela Clara, pela Criciê, e aqui comigo, com o Pedro Manuel, da Nátaly do Varne, recebe a bibliografia consultada, a elaboração dessa aula, e continuaremos conversando sobre criobreservação em nossa próxima vídeo-aula. Até lá!